A entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após o empate do Botafogo contra o Cuiabá por 1x1 nesta terça no Estádio Santa Cruz. Claudinei, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius. O primeiro tempo do Botafogo foi o pior sob seu comando? Olha Jorge, talvez a minha chegada, aquele jogo da Integinimeira, como eu sempre tenho falado, foi um jogo de uma maneira geral bem desorganizado. A gente, lógico que não tinha tido tempo para trabalhar, então acho que talvez dos jogos que eu tive tempo para trabalhar, com exceção da Integinimeira, foi sim o pior primeiro tempo nosso, também em virtude da boa equipe adversária, da sua maneira de jogar, uma equipe bem organizada, mas a gente errou algumas coisas no primeiro tempo, até de estratégia, coisas que não foram precisas, a gente acabou optando em alguns momentos por decisões que não foram as que a gente tinha até planejado. Mas, enfim, ainda bem que a gente conseguiu corrigir para o segundo tempo, mudamos a maneira da equipe jogar e conseguimos um resultado, um empate que era o mínimo, a gente tentou a virada, mas pelo menos conseguimos empatar. Ok, agora a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Claudinei, gostaria que você falasse sobre a efetividade do Luqueta na partida de hoje, já que a entrada dele mudou o ataque do Botafogo. Acho que o Luqueta fez um bom jogo, entrou bem, a gente foi orientado, eles são sempre orientados, quando entram no jogo, partirem para cima sempre do adversário, tentarem o drible, tentarem jogar no individual, eu nunca vou tolher isso de atleta nenhum. Então a gente tinha essa condição, com o Naldo ali como médio, mais um jogador alto chegando na área, a gente tinha tirado o Gustavo, a gente tinha o Naldo para entrar como elemento de surpresa na área, tentamos melhorar o preenchimento de área e o Luqueta fez bem o seu papel, foi feliz nas tomadas desse dom, acertou a maioria dos dribles, passou pela maioria das vezes pelo lateral adversário e deu assistência para o gol. É isso que a gente espera, sempre que a gente põe um atleta, a gente espera que o atleta entre e corresponda como ele correspondeu. Isso aí, o Naldo também entrou muito bem no jogo, enfim. As trocas que a gente fez geraram um resultado positivo hoje e a gente acha que o Luqueta foi muito bem. Isso aí, volto a falar, valoriza a categoria de base do Botafogo. A gente está botando quase todos os jogos, tem entrado jogadores da base do Botafogo desde que eu estou aqui. Eu acho que se em algum jogo não participou alguém da base do Botafogo, foi uma coisa, uma exceção. Via de regra, eles têm tido chance de entrar e nos ajudar. Agora a pergunta é do Marcos Andrés, da Rede Fé. Claudinei, novamente o Botafogo toma o gol e sofre o jogo inteiro para buscar o empate. A equipe deixou tudo em campo para recuperar o resultado, mas a vitória não veio. Falta um elenco mais encorpado para suportar tantos desfalques jogo a jogo, já que você não conseguiu repetir a escalação nenhuma vez até agora no campeonato? Então, Andrés, essa questão de repetir a equipe realmente é uma coisa notória. A gente não está conseguindo mesmo, é lesão, é problema de contaminação com Covid, enfim, várias razões, cartões amarelos. A gente não conseguiu ainda ter a manutenção da equipe. Então, a gente acaba todo jogo tendo que mudar uma peça ou outra. Até que foi para iniciar o jogo, foi uma troca de um zagueiro pelo outro, uma coisa até menos traumática em termos de posicionamento. Saiu o Alisson Maia, entrou o jogo, a gente manteve basicamente a equipe que foi muito bem lá em Caxias. E com relação ao elenco, cara, a gente sempre quer ter o melhor elenco possível, né? Até para a gente desmistificar isso, que dá a impressão que o Claudinei não quer reforço, que o Botafogo não quer contratar. A gente quer reforço, a gente quer contratar, só que isso é coisa que a gente conversa internamente, né? Não é em entrevistas coletivas, não é expor isso a público. A gente está buscando reforço, o clube está buscando. Os atletas sabem que a gente está buscando, a gente já conversou, inclusive, com os atletas, antes do início do Brasileiro, que a gente traria algumas peças para nos ajudarem. Só que não está fácil o mercado, né? Tem clubes que praticam valores acima do que o Botafogo pode pagar. Então a gente tem todas essas coisas. Mas a gente está buscando alternativas, eu acho que a gente... Quem a gente trouxe até agora, a gente foi assertivo, né? E agora a gente está procurando qualificar, trazer alguns jogadores para nos ajudar aí do meio para frente também, para a gente ter mais opções, né? Não quer dizer que vão ser titulares ou não, mas que a gente tenha opções para fazer as trocas durante o jogo. Hoje o Luqueta deu uma resposta muito positiva. Que nos dá uma tranquilidade, a gente espera que ele possa manter um nível de atuações desse aí, que é o que ele pode fazer, ele mostrou hoje. Temos o Dodô voltando, caminho da base, mas talvez a gente precise de peças mais experientes, né? E a gente está buscando. Vocês podem ficar tranquilos, o torcedor pode ficar tranquilo, que ninguém está passivo, ninguém está em casa tranquilo. A gente está o tempo todo conversando, discutindo possibilidades. Só que às vezes esbarra no valor do salário, né? Às vezes esbarra do... O Atleta às vezes tem uma outra proposta e vai para outro clube. Às vezes o Atleta não está bem fisicamente, estava parado. A gente não vai trazer um jogador que não possa jogar. Então, mas a gente está buscando as alternativas. Podem ficar tranquilos que... É lógico que não é no tempo que o torcedor quer. A gente quer que as coisas aconteçam rápido, né? Mas às vezes quando a gente acelera muito, a gente acaba errando. Então a gente está muito preocupado em não errar, porque a gente sabe que nós temos poucas... Poucas contratações para fazer. Não temos muitas para fazer, então a gente não pode errar. Ok, agora a pergunta é do Wilson Rochas. Wilson Rochas, da W Sports. Claudinei, qual a real situação dos jogadores Francis e Matheus Anjos no elenco? Você poderá contar com eles efetivamente neste campeonato? Poxa, o Matheus Anjos... Ele ficou de fora nos jogos aí por causa da Covid, né? Como vocês tomaram ciência. E agora ele está com edema, ele fez um exame, tem um edema, né? No músculo adutor ali da... Não sei se é a coxa direita ou esquerda, enfim. Vou falar qualquer uma, para não falar besteira. É o adutor de uma das coxas ali, de uma das pernas ali. Então ele tem uma lesão no adutor. E ele está talvez contra a ponte dele, senão com certeza contra o náutico ele deve estar à disposição. Com relação ao Francis, cara, ele fez um procedimento aí no joelho e deu uma inchada, deu uma inflamada ali, a gente está aguardando. E além disso, ainda tem uma situação dele com a direção que eles estão resolvendo aí, que aí já não é a parte minha, né? Mas assim, não temos nada contra o Francis, ele estando em condições normais, ele não tendo nenhum impedimento com relação a essa questão administrativa dele aí, ele pode ser utilizado. Mas é um jogador que não teve, se você for bem, desde que eu estou aqui, ele não teve uma sequência de... de uma, duas semanas de treino normal. Ele sempre se ausenta do treino por algum motivo físico ou clínico. Só isso, tinha mais alguma? Agora a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Claudinei, em relação ao jogo de hoje, mostrou que nos jogos em casa, deveria começar com três atacantes, ou seja, um time mais atrevido, ou tem que aguardar o desenrolar da partida? Cara, a gente jogou... a gente botou três atacantes contra o Cruzeiro no Mineirão, né? Isso aí eu não tenho problema em jogar com três atacantes. A realidade é assim, a gente... perdeu o Ronald, a gente jogou com dobra pelo lado direito com o Jefferson, deu muito certo ali, deu uma consistência boa para a gente, né? E hoje contra o Cuiabá, a gente fez um bom jogo contra o Juventude, com esse modelo, com o Romão na beirada, e tirando o Rafinha, a gente tem que fazer o corredor, né? Para preservar um pouquinho mais o Rafinha fisicamente, para ele poder fazer o time jogar. E a gente sabia que o Cuiabá tinha um beiradinho ali, que é o Iago, que é um jogador canhoto, que traz para dentro, a gente poderia precisar ali da ajuda do Romão na marcação, junto com o Gilson. Então a gente não entrou, nenhum motivo a mais. Talvez se tivesse o Matheus Anjos, jogaria o Rafinha na beirada, o Matheus Anjos e o Ronald, como a gente vinha jogando, não tem o problema de jogar dentro, eu falo de casa com três atacantes, ou com quatro, né? Quatro homens mais agudos, um meio e três atacantes. Aí para mim não tem problema. Mas assim, se você for ver as minhas substituições no intervalo, eu tirei um nove e coloquei um volante. Eu tirei um lá na beirada, assim, eu tirei o Romão, que é um lateral, e eu botei um atacante. Mas eu tirei um central avante e pôs um volante. O time melhorou, o time foi mais ofensivo, foi mais agressivo. Porque era um jogo que a gente precisava dar força para ganhar o jogo, não precisava tanto da técnica. Então a gente igualou a força, aí eu falei para eles, quando igualar a força, a técnica de vocês vai aparecer. Aí apareceu a individualidade do Ronald, apareceu a individualidade do Luqueta, o Rafinha saindo para fazer um falso nove muito bem, o Naldo e o Bolt aparecendo, dando suporte para eles ali, os laterais aparecendo no apoio quando preciso. Então é assim, atacante ou não atacante, o importante é o jeito que a equipe joga, né? Você pode ter três atacantes e não conseguir ser efetivo ofensivamente, você pode ter um só, com três meias e conseguir criar dificuldade para o adversário. Então é de cada adversário, como cada jogo se apresenta, que é o grande segredo da gente encaixar a equipe. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Gustavo Henrique novamente teve a oportunidade de jogar como titular no ataque do Botafogo e não correspondeu. Qual foi sua avaliação sobre o desempenho do jogador e o retorno do Ellington Tank no próximo jogo contra a Ponte Preta? Pode ser importante para o time voltar a ter mais poder de fogo no ataque? Assim, o Gustavo, a gente vai analisar individualmente o atleta, nunca é bom, né? Acho que o Gustavo não fez no primeiro tempo tão bom quanto a gente esperava, por isso que a gente fez a troca, né? O Romão foi mais até uma parte, questão tática mesmo, a gente tem um jogo mais agudo. O Gustavo a gente achou que ele não fez no bom primeiro tempo, mas eu achei em Caxias, em que pese ele ter perdido os gols, teve as chances, não conseguiu fazer os gols, vamos dizer assim, mas com exceção do cruzamento do Jefferson, que ele antecipou e chutou para fora, ele não fez o gol. Os outros gols que ele não conseguiu fazer, ele que criou a oportunidade, né? Ele foi lá, roubou a bola do volante adversário e quase fez o gol, ele pegou, arrancou com a bola, deu dois dribs, sofreu um pênalti que não foi marcado, quer dizer, ele criou as suas chances, ele batalhou hoje e infelizmente talvez não estivesse no seu melhor dia, mas assim, colocar a responsabilidade em cima do Gustavo, né? Eu acho que não seria correto, eu acho que como um todo a equipe não fez o bom primeiro tempo, se a gente for falar da parte tática, o maior erro nosso no primeiro tempo foi o Ronald ter vindo jogar por dentro e deixar o corredor para o Jefferson passar, quando o Ronald é um jogador que tem que ficar dando amplitude para o jogo, para ele receber a bola, como fez no segundo tempo, não podemos tirar o Ronald, o Ronald não é um jogador de beirada, como, por exemplo, o Everton Ribeiro do Flamengo, que é um jogador canhoto com o pé trocado, que vem, sustenta a bola e joga entre linhas, o Ronald é um cara agudo, então a gente tinha que estar aberto, em alguns momentos ele estava fechando para o Jefferson passar, isso aí nos tirou a profundidade no primeiro tempo, então não foi só a questão do Gustavo, nem do Romão, por isso que eles saíram, eles saíram porque a gente quis mudar o jeito de jogar, e eu acho que eles entenderam as orientações, a gente evoluindo, mais do que lamentar o primeiro tempo ruim, a gente tem que valorizar o bom segundo tempo que a gente fez, o poder de reação da equipe, a entrega de todos para buscar o resultado, que foi um empate, mas poderia ser a vitória, você vê os números do jogo, a nossa equipe tem números muito bons de finalizações, muito melhor em finalizações de dentro da área, quer dizer, a gente entra dentro da área do adversário, a gente não fica chutando só de longe, a gente consegue entrar na área do adversário para finalizar, então assim, a gente espera um bom rendimento do Gustavo nas próximas oportunidades, o Tanque, se tiver condições contra a ponte, deve voltar, porque é o titular, tinha jogado praticamente 90 minutos todos os jogos comigo, e é o titular, mas a gente não pode botar um peso no Gustavo, maior do que ele tem que ter por esse mau primeiro tempo. Pergunta agora é do João Fagiolo, do Grosport.com, acho que o Botafogo teve dificuldade de criação, na segunda etapa foram 22 cruzamentos na área, vários com o Luqueta, isso foi um pedido seu quando lançou no time de hoje, ou os cruzamentos aconteceram por conta da dificuldade em entrar na área do Cuiabá? Então Fagiolo, quando você pega uma equipe organizada, quantas vezes o adversário entra tocando bola por dentro da nossa defesa com a gente com a defesa organizada? A gente pode entrar num contra-ataque, com a gente organizado não entra, e o Cuiabá é uma equipe organizada, então é difícil você entrar, trocar passos por dentro, no primeiro tempo a gente conseguiu algumas vezes até, é um jogo interno, mas não terminamos a jogada, no segundo, algumas vezes o Rafinha vinha de falso 9, recebia a bola por dentro, e aí a bola era jogada para o extrema para fazer o cruzamento, que é uma estratégia, você joga a bola no pivô ali, as linhas se compactam, se fecham, encurtam, e você tem a amplitude para jogar, se joga a bola para o lado, então assim, os cruzamentos acontecem, porque o adversário fecha o centro do campo, e te dá lateral para jogar, isso é normal, se você ver como joga o Bayern de Munique, o Bayern de Munique vai fazer todos os gols, 90% do Bayern de Munique, é um control na beirada, cruzamento na área, ou só algum no cabeceio, ou só algum na segunda bola ali no rebote, que ele preenche bem a área, então é normal isso, você tem que jogar pelo lado, quando o adversário marca bem, o adversário não vai te marcar lateral, e te dar o centro do campo se você jogar, senão seria fácil, e como eu falo, nós empatamos com o Cuiabá, que é o líder, até então era o líder da Série B, é uma equipe que vem jogando bem, bem organizada, que investiu bastante, que paga salários altíssimos aos seus atletas, um nível até superior salarial do que a gente paga aqui no Botafogo, então as dificuldades vão ocorrer, o segredo é a gente vencer as dificuldades, com muita vontade, com organização tática, com entrega de todos. Ok, agora a pergunta é da Amanda, da EPTV, Claudinei, sempre falamos sobre o mando de campo, sobre como jogar em casa pode ajudar um time, acredita que a ausência de torcida, torna o mando de campo um campo neutro, sempre? Assim, muda assim, independente do tipo de campo, às vezes o tipo de gramado interfere, o time está mais acostumado com o seu tipo de gramado, mas como os gramados são parecidos hoje, o falo de não ter torcida, interfere até na própria arbitragem, acaba tirando um pouco daquele poder de ter o torcedor que está gritando, e está gritando, e está incentivando, a gente fica ali fora para incentivar, orientar os atletas, mas faz sim, acho que falta a torcida, por isso que tem tido talvez mais resultados positivos do visitante do que o normal. Mas assim, temos que conviver com isso, é a realidade, e aproveitando só antes de terminar a entrevista, não é reclamar não, é fazer um pedido, humildemente para a CBF, que procure escalar árbitros mais capacitados nos jogos da Série B, ou mais experientes, vai para não falar capacitados, é uma palavra meio forte, mais experientes, porque como eu já falei anteriormente, você vê que a gente teve pênaltis não marcados em Caxias, eu não falei do árbitro, porque eu achei que o árbitro apitou bem, ele foi infeliz nos lances dos pênaltis, mas ele apitou, levou o jogo bem, controlou bem o jogo, teve critério, agora o árbitro hoje não teve critério nenhum, o jogo, uma gritaria mais uma vez, a gente acaba tendo que ficar falando, porque senão o outro time apita o jogo, teve um lance com o Rafinha ali, que o rapaz deu na cara do Rafinha, que estralou, a gente ouviu do banco, por isso que foi a revolta de todo mundo, porque ele fez um barulho, achou até que tinha sido uma lesão mais grave com o Rafinha, aí ele veio para mim e falou, ah, você gesticulou e saiu da Elatec, me amarelou, desde que inventaram que o treinador poderia tomar cartão amarelo, é o primeiro cartão amarelo que eu tomo, nunca tinha tomado cartão amarelo, desde que entrou essa regra, então foi desnecessário, aí do outro lado os caras gritando, xingando, o treinador deles tomou amarelo, porque falou que o quarto abril está torcendo para nós, por isso que ele tomou amarelo, depois de muita briga ali ele tomou amarelo, então a gente só pede assim, árbitros mais experientes, acho que a gente está tão perto de Minas Gerais aqui, a árbitragemã de Minas é tão boa, manda um árbitro mineiro vir apitar um jogo aqui, a gente não quer que ajude a gente, a gente quer que a pit bem, que o jogo seja tranquilo, fica um jogo pegado, um estresse desnecessário, daqui a pouco vai dar briga em jogo, aí vai aparecer, como já falei anteriormente, um jogo de base, um jogo amador, uma gritaria, porque o árbitro não sabe controlar, quem tem que controlar isso é o árbitro, então não estou falando que ele ajudou o Cuiabá, nem que ajudou o Botafogo, ele apitou o jogo, falhou em critérios para os dois lados, algumas vezes, cartões amarelos falhou também, podia ter dado o cartão para o Rafinha, que se jogou na frente do goleiro, na última bola ali, não deu, podia ter dado o cartão para o jogador do Cuiabá, e não deu também, numa chegada mais forte ali, mas a gente pede árbitros mais experientes, a Série B é tão importante, eu acho que o CBF tem que dar ao Série B a importância que ela tem, não pode ficar usando a Série B para fazer experiência, então bote e árbitro, mas não é possível que a gente não tenha, são 10 jogos na Série A e 10 na Série B, nós não temos 20 árbitros muito bons para apitar, sem precisar ser um árbitro de São Paulo apitando aqui, ou um carioca apitando o jogo no Rio, eu acho que dá para rodar melhor isso aí, e não ficar fazendo experiência, porque fica um desgaste desnecessário para todos os envolvidos.